Vai ser realizada nesta sexta-feira, dia 26 de abril, a Festa Beneficiente, em comemoração aos 31 anos da APALA, a Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas. O evento começa a partir das 7 da noite, no Salão de Festas Chemari, que fica no bairro São Jorge, aqui em Maceió, com shows das cantoras Fernanda Guimarães e Wilma Araújo. Os ingressos custam R$ 50. Para garantir o seu, basta reservar pelo WhatsApp 991369784. Mais informações no perfil da APALA no Instagram, que é o arroba APALA Maceió. Importante lembrar que toda a arrecadação desta festa vai ser revertida para a própria instituição. Então, além de se divertir, você ainda vai poder ajudar crianças com câncer e adultos com leucemia de todo o Estado que estão sendo assistidos pela APALA. Repetindo, o WhatsApp para a reserva é o 991369784 e o perfil do Instagram é o arroba APALA Maceió. Música 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 Música